Paz, tá porra É... Mãe, se eu morrer, eu quero dizer que eu ouviso vocês Eu falo que tá fazendo a merda agora Deixando essa porra de gado, os caras vão vir lá Vamo... Beguinho, se eu sabe rir, é um vela lá Beijo vocês aqui Doninha direta Última adeus no Youtube Última... Última adeus no Youtube Que foi, velho? Vira pra cá, velho Vai morrer O que foi, velho? Ó o dono do morro passando aí, ó Porra Qual é, viado? Porra Chuta meu pau Não, não me esquece daí, né Coloca assim, né Guébia Guébia Obrigado Tchau 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 Tchau